Como ser o RH da nova economia? Se você trabalha em um RH e ainda está em uma empresa que opera nos moldes da economia clássica, este vídeo é pra você. Se você me acompanha, é porque já ouviu falar sobre toda a transformação que o RH sofreu nos últimos anos. E provavelmente, também já foi impactado por práticas de empresas de tecnologia, como Google, iFood, Magaluli, Velo, entre tantas outras, com um posicionamento de RH incrível. Mas também é bem provável que tenha pensado que isso não é pra você, que não vai funcionar na sua empresa, que as coisas aí são diferentes e por aí vai. Talvez você não more em São Paulo ou em grandes cidades e capitais e ache que isso nunca vai chegar aí. Saiba que você só tem uma opção, mesmo que lute contra ela. Acompanhar as mudanças e evoluir. Mentira, você tem outra opção também, tornar-se irrelevante para o mercado. Então, eu vou te dar três dicas que são uma curadoria minha sobre conteúdos que você precisa seguir pra abrir a mente. O primeiro deles, comece a entender no contexto que o mundo opera atualmente. Não adianta você querer abrir a mente agindo como especialista, ou seja, mergulhando direto nos temas de RH. Seja honesta e honesto, você sabe o que é a nova economia na prática? Duas formas de aprender com a pessoa mais didática no assunto que eu conheço, que é o Diego Barreto, vice-presidente do iFood. Ele escreveu o livro Nova Economia, que eu recomendo fortemente. Mas se você ainda não tiver adquirido o hábito da leitura, assista no YouTube o podcast dele no canal Os Sócios, no episódio A Nova Economia. O segundo passo, depois desse mergulho na nova economia, você estará pronto pra aprender a trabalhar de uma forma diferente. E o caminho que eu recomendo é estude, conheça e vivencie o design thinking. Essa metodologia, na verdade, é uma forma de pensar que quebra o nosso modelo mental de especialistas focado em processos. Essencial. Nesse momento mesmo, eu estou fazendo uma especialização de design estratégico e eu recomendo a escola que eu estudo, por exemplo, que é a Ecos. E o terceiro ponto, conecte-se com uma comunidade de RH e vá além das manchetes e da página 2. As redes sociais têm um conteúdo riquíssimo, desenvolvido por especialistas. Porque você não devora tudo e gera conversas ali mesmo. Deixe um comentário pra quem postou, comente em cima do comentário de outras pessoas. Sabe aquilo que a gente vê todo mundo fazendo quando o assunto é meme, política ou vida de famosos? É só fazer a mesma coisa na comunidade de RH e desenvolver um relacionamento com pessoas que você admira. Acredite ou não, você pode se aproximar muito de pessoas que você achava que não teria acesso de outra forma. Esses três passos vão te tirar da caverna escura e sombria e possibilitar que você se conecte ao ecossistema da nova economia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao novo RH. Saúde. Transformation Insights.